como verificar a dimensão do seu bloco seguinte aqui dentro do 3dmax na aula anterior a gente inseriu o nosso bloco já editou, já organizou, já reescalonou a dimensão que a gente quer sendo que tudo no olho, a gente não sabe exatamente qual a dimensão dessa cama e como é que a gente ajusta isso Diego, pelo amor de Deus, seguinte, a gente primeiro antes de sair ajustando a gente tem que medir e para medir você tem que vir no menu Tools, então ferramentas, Tools e você vem aqui na opção de Measure Distance então medir distância, até tudo bem, quando você vai clicar no seu elemento você fica poxa Diego, era bom que tivesse um anapzinho feito no AutoCAD, porque senão eu vou clicar aqui, vou clicar aqui e eu não sei realmente se eu cliquei nos pontos corretos, então o que é que eu vou fazer? antes de ir na Tools, Measure Distance, vem aqui na opção de Snap to Go, ativa ele, botão direito e observa os pontos que você deseja vou deixar ativado perpendicular, vertex, tangente, endpoint, midpoint, deixei ativado os 5 pontos principais e agora quando eu for no Tools, Measure Distance, automaticamente vai aparecer o ponto de referência então vou dar um clique, desloco, clico no meu segundo ponto e observa que aqui vai aparecer a distância que eu verifiquei 1.88, e agora eu já sei como eu posso estar reescalonando, posso estar aumentando ou reduzindo a dimensão do meu elemento só um detalhe, a dica, quando você vai fazer isso com o seu bloco, seleciona ele todo para você poder fazer ele de maneira completa, não pegar apenas de um elemento e depois ainda a opção de Measure Distance Tools, você pode verificar se a dimensão ficou correta ou não ou você pode utilizar aqui uma escala de transformação então você pode estar aumentando aqui, está vendo a proporção dele com o percentual você pode fazer o cálculo e estar atribuindo aqui dentro beleza? Então essa foi uma dica massa no nosso curso avançado, a gente vai estudar mais sobre isso mas na nossa próxima aula eu vou começar o módulo de revisão do 3D Max então te convido a ver o módulo de revisão com tranquilidade para a gente poder iniciar, fazer nossa prova e concluir o curso básico então um forte abraço, valeu!